Olá, olá, aluno explica aí mais uma questão do EXP Resolve, feita pela professora de Biologia, professora Milena. Temos aqui uma questão do ano de 2003, da segunda aplicação, cujo texto diz o seguinte, a mosca drosófila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. Dois caracteres estão entre os mais estudados, o tamanho da asa e a cor do corpo, cada um condicionado por um gene autossômico, ou seja, um gene localizado em um cromossomo não sexual. Em se tratando do tamanho da asa, vejam, a característica asa vestigial, que significa asa curta, é recessiva. E a característica asa longa, dominante, em relação à cor do indivíduo, a coloração cinza é recessiva e a coloração preta é dominante. Então, vamos anotar essas informações aqui, ó. Então, no que diz respeito à cor, nós temos o que? Cinza e preto. O cinza é recessivo, então vamos botar aqui, ó, Czinho, Czinho. O preto é dominante, então vamos botar aqui, ó, um Czão, Czão, ou um Czão, Czinho. Certo? Para a característica cor. Qual é a outra característica? Tamanho da asa. Então, ele disse que a asa pode ser vestigial, que é uma asa curtinha, ou pode ser uma asa longa, certo? Então, a asa vestigial, eu vou chamar de Vzinho, Vzinho, porque é o recessivo, e a asa longa, ela pode ser ou Vzão, Vzão, ou Vzão, Vzinho. Então, nós temos aqui, né, os dados da questão, certo? Mais embaixo, o que ele fala? Em um experimento, foi realizado um cruzamento, veja só, entre indivíduos heterozigotos para os dois caracteres. Gente, indivíduos dois heterozigotos para os dois caracteres, isso é diibridismo. Então, ele está dizendo que eu estou cruzando, ó, dois indivíduos que são duplamente heterozigotos, certo? E que desse cruzamento, vejam, nasceram 288 moscas. O que ele está pedindo, ó? Dessas 288, qual é a quantidade de moscas que apresentam o fenótipo dos indivíduos parentais? Parentais seriam esses aqui, né? Beleza? Então, moscas que são ao mesmo tempo, ó, de asas pretas, tudo bem, ó, certo? Ó, cesão, cesinho, ó, os parentais são de asas pretas e asas pretas, não, perdão, asas longas e corpo preto, tá? Esse genótipo aqui, ó, cesão, cesinho, vezão, vezinho, quer dizer isso aqui. Então, vamos lá, ó, vamos colocar aqui, ó, cesão, cesinho, vezão, vezinho, com cesão, cesinho, vezão, vezinho. Minha gente, nesse tipo de situação, vocês não precisam fazer o quê? Listar os gametas de um, listar os gametas do outro e depois cruzar os gametas. Vocês podem até fazer isso, mas vão ter mais trabalho, porque vocês vão ter que construir uma tabela 4 por 4, 4 gametas de um, 4 gametas do outro, vai dar um total de 16 genótipos. Gente, estão vendo aqui? Isso aqui é aquele de hibridismo clássico, que vai me resultar numa proporção fenotípica do tipo 9, 3, 3, 1. Essa é a proporção fenotípica clássica de quê? Do de hibridismo, onde esse 9 representa o quê? Aquela classe onde nós vamos ter indivíduos que são dominantes para a primeira, dominantes para a segunda característica, três dominantes para as primeiras, recessivo para a segunda, mais três, recessivo para a primeira, dominante para a segunda, e um vai ser o recessivo, recessivo. Então, nesse caso aqui, ó, vamos botar do lado. Esse seria um indivíduo que teria o quê? Cor preta, asa longa, esse cor preta, asa vestigial, esse cor cinza, asa longa, e esse cor cinza e asa vestigial. O que é que ele quer? Ele quer descobrir que dentre esses 288 indivíduos, quantos têm o mesmo fenótipo dos pais? Ei, qual é o fenótipo dos pais? Cor preta e asa longa. Onde é que está isso? Aqui, ó. Tudo bem? Então, gente, se eu somar esses números aqui, vai dar um total de quê? De 16. Portanto, vamos lá. 9 e 16 avos terão cor preta e asa longa. 9 e 16, certo? Quanto é 9 e 16, pessoal? De 288. Então, fazendo essas continhas aqui, ó, vou multiplicar 9 por 288, e depois dividir por 16. Fazendo essa continha, a gente vai encontrar um resultado de exatamente 162 moscas. Tá certo? Então, 162 moscas dessas 288 são simultaneamente de cor preta e asas longas, certo? Então, vejam a questão de hibridismo, né? De segunda lei, onde, através da proporção clássica 9331, a gente aplica e já encontra o resultado sem necessariamente ter que fazer o cruzamento todo destrinchado. Agora, veja, você só consegue fazer isso porque os dois indivíduos cruzantes são duplo-heteroseguros. Caso um fosse Czão, Czinho, Vzinho, Vzinho, já você não pode aplicar o 9331. Aí você é obrigado a fazer, nesse caso, o cruzamento. Tá bom? Então, nós temos aí mais uma questão de genética, uma questão feita pelo ExplicaE, certo? Pela plataforma ExplicaE, professora de Biologia, fazendo os exercícios correspondentes ao EXP Resolve, resolvendo as questões do Enem. ExplicaE, professora de Biologia, fazendo os exercícios da nossa parte do Enem.